Escrito lá, não pise no... No etio, techo O que eles querem dizer de telhado? Mas se tem placa, tem história, entendeu? O pessoal vai lá e sobe, né? Que é tipo um metal lá, dá pra ver que tá todo amassado Aqui a gente parou no posto Nessa rotatória bandeirona da Argentina E a gente tá... Aqui é a entrada de Porta Esperanza, com o meu dourado E nós vamos seguir pra Monte Carlo Onde vai ser a nossa super noite hoje, já que já são... Olha aí E hoje tá com fila aqui Mas é isso aí, desculpa, pode continuar A gente já abasteceu nesse posto aqui, né? Porque se você não sabe, a gente teve que entrar na Argentina e sair Então assim, acompanha nessa história, meus amigos Porque aí você vai entender a nossa expedição Tudo que a gente tá conhecendo, vivenciando A gente tá compartilhando aqui com o maior carinho Com o maior dedicação Porque dá um trabalho gravar vídeo, cara Esse sorriso no rosto aqui, meus amigos Mas é uma alegria também Porque a gente conta, né? Que os nossos familiares sabem exatamente o que tá acontecendo É muito bacana E aqui a gente vai abastecer Porque a nossa experiência, quanto mais pra dentro da Argentina, mais barato é Teve uma movimentação, trocou o presidente E aí isso influenciou na economia Então hoje o peso não tá tão vantajoso pra nós brasileiros Só que ainda assim o real vale mais do que o peso Portanto, o carro tá vindo 5,80 Pra lá 6,9, cara, dá 29 centavos no litro Então aquela coisa, né? Pra viajante, viagem longa, faz toda a diferença Nosso carro aqui, ele na cidade, ele bebe bastante É um beberrão Mas, quando a gente viaja BR, bastante via Que não precisa ficar trocando demais toda hora, né? Arrancado, arranque e para, arranque e para Ele chega a fazer aí Vamos fazer a média, inclusive Acompanha esse vídeo que você vai saber a média do nosso carro Combinado? Mas a média da doblô É fazer aí uns 12, 14 Vamos ver se o nosso tá fazendo? Então você tem que seguir aqui no vídeo E acompanhar, beleza? Ah, aproveitando a experiência da Argentina, né? Muito viajado que eu sou A gente só foi uma vez, só do ano ali, né? Bate pronto, assim, né? Sem grandes programações E a gente vai aprendendo as coisas por tempo, né? E eu aprendi que Cara, você tem um lado pra entrar no posto de gasolina aqui na Argentina Não tem como você vir do outro lado e querer abastecer, tá? Eles tem um meio que um... O padrão deles é você entrar sempre Pela orientação E abastecer Se você entrar ao contrário de um pitivo, você dá a volta, tá? E se você pôr muito pra frente e muito pra trás As mentir com muito negócio não também Tem que pôr o carro pra frente e pra trás É, galera, vamos passar o primeiro pedágio Na rota 12 Só temos no cartão Isso, arriba, na oficina, sim E aqui é o quê? Depois de Rio Dourado, né? Puerto Esperanza A gente tá indo pra Puerto Rico Ué E aqui nesse pedágio era 1.100 pesos Dava 5 reais No cartão me cobraram 5,32, né? Por conta da taxinha lá E inclusive, tá aqui, ó Deve ser Deve ser em pesos Isso pro meu carro, né? Vai mudando igual a pedágio no Brasil Quanto maior o carro, vai pagar mais caro E aqui, ó E na gasolina 25 litros de gasolina comum Deu 29.044 pesos Deixa eu mostrar Isso foi quantiais? É, no meu cartão de crédito ficou 137 reais Eu dividi pela quantidade de litros Deu 5,50 reais O litro da gasolina ali na fronteira, né? Porto Iguaçu, né? Mas aí mais pra frente vocês vão ver Que vai diminuir o preço Então acompanha pra ver aí as novidades Que a gente vai mostrar A gasolina 25 litros de gasolina comum Deu 29.044 pesos Deixa eu mostrar Isso foi quantiais? É, no meu cartão de crédito ficou 137 reais Eu dividi pela quantidade de litros Deu 5,50 reais O litro da gasolina ali na fronteira, né? Porto Iguaçu, né? Mas aí mais pra frente vocês vão ver Que vai diminuir o preço Então acompanha pra ver aí as novidades Que a gente vai mostrar Que vai ser tuada Chega Que vai ser tuada Será que é mais gostosa? Você vai ver aqui? Eu acho que é Ele já tá funcionando aqui os doces de leite, ó Cresceu já o olho, já Doce de leite clássico Mas é dois e... Cara, é muito bom esse doce de leite, né? Não sei se é dessa marca aí Mas aquela vez que a gente pegou, mano É, é tratomante É 2.600 pesos, né? Olha aqui, ó O que é armado? A 1? Se a Selecocina a 1? Acho que é tipo... Selecada e vai arrumar? Ah, é tipo salgada e... Defumada Eu acho que é isso Ah, está dentro Não, está dentro Vou tomar aí Esse aqui é o doce de leite Muito bom Esse aqui é sem lactose, ó 2.170 pesos 2.170 pesos 2.000 pesos Esse aqui é o integral, né? Intero, deve ser, né? Parcialmente Des... 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 Não sei lá como é que se fala Coca, alface e uma manhãz pequena Deu 5.400 pesos Queria que vale Pelo que eu vi A uns 28 reais Fez a conta? É Ah, que caro Caro? Oxi A Coca é cara, eu acho Galera, estamos aqui em Monte Carlo E... Estou aqui com a almofada, né? Olha aí, ó Quem está do meu lado Ele O grande Turquete Nosso gato companheiro O gato mais viajante Pode tirar ação do lado, né? Se der fome Não precisa nem se levantar Porque o espaço está curto agora E olha só o que a gente está Inventando aqui dentro, cara Claro, a banha é ligada, né? Para tirar o vapor e também Não ficar Com cheiro aqui A gente tem um detector de gás Aqui dentro Então, nossa segurança Em primeiro lugar E aqui, ó Cama praticamente montada, né? Lá está montada Aí essa bancada aqui, ó Puxa E é isso aí Bora de bolinho de alface Olha lá Estaria fazendo Cortando alface Lá tem a massa, né? Tipo, de um bolinho E cara A gente vai conseguir fazer um bolinho Nós dois aqui dentro Nós dois e um gato Nós dois e um gato É que galera Está frio Está frio pra caramba Tipo, assim Nós vamos lá, né? Vamos lá Não está frio pra caramba Assim Pô, você vê a luz aqui É Mas está frio Pra ficar ali fora, né? E aí a gente foi lá, cara Deu vontade Porque a gente estava falando Deu vontade de comer um bolinho de alface E a gente sabe Que fica o cheiro de gordura, né? Gente Mas é aquela coisa, né? Vamos viver uma vida mais leve Aqui a temperatura, ó Dentro do carro Está 16 Mas eu fui lá fora Aqui do lado, né? O posto de gasolina Fui lá comprar um alfajor Inclusive, cadê o alfajor? Vou mostrar aqui Pois é Talinha, se nós O primeiro alfajorzinho Olha só O primeiro alfajor da venda da expedição Aí eu pedi o preço, né? Falei, ah, quanto custa? Ah, mil e cento Sei lá, mil e cento pesos Aí comprei mais essa bolachinha aqui, ó E está caro, né? Porque no Tipo assim, ó Não é o bolacho inteiro Uma menor, né? Nem tem marca essa Tipo, sou um riso Nunca ouvi falar dessa bolacha aqui Tinha das tradicionais, né? Que a gente conhece no Brasil Nosso porte-tempera ficou útil, né? Sozinha Ó, agora que eu senti a luz da Claraboy Dá pra ver certinho aqui Vai ser um arroz com batata Nosso fogão aqui Tem empanado O óleo, né? Fala azeite, mas não é óleo E é isso aí, galera A gente se vira nos 30 aqui Se eu desligar a luz da Claraboy, ó Fica tudo escuro Claraboy fica bem top Mas a gente gosta de usar essa aqui, ó À noite, né? Ó Que ela é uma luz mais amarela, né? Porque daí a gente já vai ficando no modo sono também Não prejudica tanto o nosso Né? O nosso cérebro entende que já está à noite e tal Cara, a gente estava dando risada no começo Porque, por favor, eu estou aqui Estou desconfortável, assim, né? Não estou conseguindo ficar com a posição reta Porque está com o colchão Que ele tem mais pressura de 8 cm Se eu tirar o colchão e também a parte da A madeira da cama, aqui desse lado É mais 1,5 cm Então seja, dá 9,5 cm Então eu já conseguiria ficar mais confortável aqui dentro Mas aqui a gente vai fazer a janta Comer e depois a gente também já vai se aprontar pra dormir Então, assim É só uma fase, né? Não é pra vida inteira mesmo Então a gente quer curtir ali As experiências da viagem, de expedição Então a gente está pagando esse preço Que é Esses Como que chama? Como que chama? Remanejar? É, remanejamento É, a gente consegue remanejar a circunstância, né? Porque ainda que A gente tenha um desconforto Pô Cozinhar num lugar pequeno Dormir num lugar pequeno, né? Tudo isso, gente É um propósito que a gente está conhecendo os lugares E vai viajar pra ver a neve Pra conhecer lugares incríveis E quem sabe a questão da viagem Nos leve também pro, de repente, um motorhome maior Assim, a gente tem tranquilidade Porque não sabe o que vai acontecer pra frente, né? São coisas incertas Mas a gente tem tranquilidade de curtir a vida agora no momento Sabendo que isso seria algo temporário E com certeza se for algo mais tempo A gente vai se ajeitar pra ter mais conforto E se virando na estrada, né? É, a galera sempre faz assim, né? Começa a viajar do jeito que tem, que dá E depois vai melhorando ou não, né? É, exatamente Mas algo que vale muito a pena ser falado É que Pra viagem ser sustentável Ou tu guardou Alguns anos Um bom dinheiro De reserva financeira Já tendo em vista Os possíveis imprevistos Pra você continuar Tendo o seu custo de vida arcado, né? Pela sua reserva Ou você trabalha na estrada Você trabalha na estrada Claro, tem que seguir alguns compromissos E isso faz com que a sua viagem seja mais demorada Ou você não consegue aproveitar tanto Então assim Tudo tem seus prós e contras No meu caso Eu tenho um trabalho Que ela é totalmente digital Então eu faço contato com os clientes Por videochamada Pelo WhatsApp E assim fica assalita demais a minha vida E agora também temos aqui Nossa super doutora Né? Tá ali, a médica veterinária E ela também pode fazer o quê? Conta aí pra gente, Tuco O que ela pode fazer? A gente pode garantir que os pets entrem, né? Nos países Quando você vai passar uma fronteira de país Seja aqui do Mercosul Seja de outros Você precisa ter um documento Que fale que você tem lá os requisitos Que seu pet está bem saudável Não vai transmitir nenhuma doença E tudo mais E eles chamam isso de CVI Então Você precisa de outros serviços, né? Por exemplo, a testada de saúde, né? Vai ter que passar por uma consulta com o veterinário Você precisa fazer o CVI primeiro, né? Então você faz o CVI Por exemplo, o Gatulco A gente fez o CVI dele E depois que você gera o CVI Que gerou o CVI Vai gerar também um atestado de saúde Com um código Com a data certinho E aí você vai levar no seu veterinário de confiança Né? E... Pra gerar o CVI É um pouco complicado Então assim, é chatinho pra mexer Porque você tem que preencher bastante coisa Aí vai pro e-mail Volta, né? Às vezes dá errado Faz de novo, né? É bem chato mesmo Assim, dá pra fazer Então você consegue fazer em casa Né? Se você for mais de fuçar na internet E tal Você vai conseguir fazer Mas caso não Você consegue pedir pra alguém fazer Né? E aí normalmente Em outros locais As pessoas cobram Um valor até maior E tudo mais Aqui na fronteira Uma... A Lari, né? Que a gente conheceu no camping Isso, chegou a comentar Que eles estavam cobrando Cerca de mil e quinhentos Pra fazer Né? De dois pets Mil quinhentos reais, né? Isso Esse CVI Então assim, é um valor bem alto Né? E aí Como eu já fiz do Gatulco É... Eu consigo fazer Também o CVI Então se você estiver precisando De CVI Chama a gente aqui no... No Instagram, né? E com certeza é mais... Menos do que mil e quinhentos, né? Então Se estiver precisando... Aproveita aí Você que tem pet, né? Viaja com o seu gato Viaja com o seu... Isso Fala lá pra eles, galera Fala lá pra eles, Tuco Ele tá no modo... É no modo sono, né? No modo soninho já A luz já apagou aqui Ele já tá, ó Tá no lentidão Mas cara, é uma graça Porque ele fica com a gente Que é bem querido esse gato É um fofo Nem parece que foi... Nem parece que morou no mato, né? Abandonado, né Tuco? É, se um dia eu fui abandonada Eu não me lembro, né? Enfim, galera Chama a gente lá no Instagram Arroba o catarinense Ou Vou deixar também aqui o link da descrição Afinal de contas A gente precisa trabalhar, né? Pra continuar viajando Pra continuar conhecendo os lugares E tudo mais Então essa também acaba sendo uma forma E outra coisa Quando a gente veio ano passado Na verdade foi final do ano passado Dezembro A gente acabou saindo aqui Dia 8 Não, dia 6 de janeiro A gente tava voltando da Argentina pro Brasil Então a gente pegou já esse ano 2024 Aqui nesse país Entretanto, adavia Teve uma mudança aí na moeda E acabou encarecendo algumas coisas Então antes a gente pagava Sei lá, no alfajor É... 5 reais Agora a gente tá pagando 7, 8 Tá entendendo? Tem alfajor que custava pra gente mais barato Cerca de 1 real, 2 reais Agora tá custando 4, 5 Então isso tudo teve algumas mudanças A gente pegou Inclusive no canal aqui A gente tem um vídeo mostrando sobre os preços Que foi naquela época do ano Então quem sabe aí a gente pode fazer um novo Mostrando o que mudou Quais são as novidades E agora o nosso bolinho Tchananãã Na verdade não tá com uma cara de bolinho, né? Ficou muito alface, não? É, talvez Diga lá, cozinha Talvez eu tenha colocado um pouco de alface demais E precisa fazer um pouco de farinha, será? É, precisa fazer um pouco mais de bolinha mesmo, né? Pra ficar um bolinho Senão aqui a gente vai comer alface e com massa Mas de qualquer forma Se ficar gostoso Pra mim não tem problema É isso É isso, gente Também não sou a Masterchef aqui Da... A gente vai inventando umas modas Não, tá fazendo já o melhor dentro do carro, né? Ainda quer um bolinho redondo Não, ainda tu quer que eu faça um bolinho redondo, né? É bom que ele me pede pesado, né? E pega uma balança Pra pesar pro nosso carinho Mas o tamanho Clarabói aqui, ó Todo vapor, tá ligada, tá? Dá pra ver o barulhinho, ó Ela é bem silenciosa Então não dá pra ver tanto Inclusive, galera Aqui, ó Empresa de Blumenau Blue Homem Recomendado E é isso aí, né, galera? Vamos finalizar nosso vídeo aqui Quando a gente estiver comendo, então E aí ficou pronta a janta Olha só, senhoras e senhores Temos nosso bolinho de alface Empanado Arroz com batata Maionese E colher, né? Porque não tem coisa melhor que comer de colher Clássica E a coquinha Coquinha cara, né? Pra gambito E o bolinho de alface ficou mó bom, tá? Vocês viram ali que ele tava falando do meu bolinho, né? Nossa, ficou top, hein? Ficou bom Tá aprovadíssimo Inclusive, ó Fala mal da minha Double Homem agora Fala mal A gente consegue até cozinhar aqui dentro E o cheiro ficou bem ok, né? Claro, a mãe é ligada aqui, ó Consome bem pouco a bateria, né? Inclusive, já posso desligá-la aqui Já tá resolvido Envia pra aquele amigo lá Que quer viajar Não tem dinheiro pra comprar uma Supervã Mas uma Double Homem consegue, então Vou dizer pra vocês que dá Vai que dá Bora jantar, né? Não, você tava com uma fome Não, um buraco assim, ó Acordando as costas, sabe? Agora tá fazendo aqui a Como é que diz teu pai? Filhando a boia, né? Filhando a boia Prova o bolinho, pô Nossa, você tá filmando só pelo bolinho, né? Ficou bom, né? Fazer Pena que a gente não comprou ketchup, né? É, ele tinha lá Barbecue, né? Meu, ia ter ficado top Mas ficou muito bom Tá show agora Bora comer Tá todo Uma maionese que eu topei Ficou bom, né? Isso aí, galera E daqui, olhando Dá aqui assim, ó Até que é grande, ó Molho de alho Ou aquela maionese caseira A maionese caseira A gente se acabava daí, né? Comia 20 bolinhas Isso aí Tá filmando? Vem, eu vou falar o seguinte Segue a gente lá no Instagram Gostando um pouco dos bastidores Que aconteceu hoje, né? É É mais, assim Tempo real Porque no YouTube A gente demora um tempo De editar e tal Mas de qualquer forma A gente tá tentando Manter o mais próximo possível Então Segue a gente também lá Que vai ajudar Valeu, pessoal Viajamos de Palio 1.0 Até a Patagônia, Argentina E chegamos até Puerto Montt, no Chile Foi uma viagem curta Mas nos proporcionou Conhecer lugares Tão incríveis Como vocês estão vendo Na tela Podemos conhecer o vulcão Conhecemos esse rio Com essa cor azulada E também Diversas paisagens Por barilhoxia No Chile Podemos conhecer O Oceano Pacífico E conhecemos também A Cárreo de Austral Se você quer acompanhar Nossa história Agora de Motorhome Seja muito bem-vindo Ao nosso vídeo Música